Parque em Cabo Frio! E aí Vivi? Qual que a gente vai em primeiro, Victor? Fala aí. Não sei. Gente, qual que vocês querem em primeiro? Craze Dance, vamos para o Craze Dance. Pra dar uma aquecida, vamos a aquecendo. Agora a gente vai no Craze Dance! Vai para o outro lado! Boa! O que vocês acharam? Muito bom, eu gostei sozinha. Maravilhoso. Bom, então, quem me assiste sabe que eu falo muito a Três Eixos. A Três Eixos é uma empresa brasileira que fabrica o Chris Dance, o samba, aquela casa maluca lá, o kamikaze, é por isso que você vê direto esses brinquedos, os parques aqui do Brasil. Esse, na verdade, foi o primeiro kamikaze fabricado pela Três Eixos. Sente o barulhinho do filtro do rachubo, ai, achei, a gente tá aqui durando. Cuidinho! Ai! Hães! Hães! Quidi um bom! tenemos que tratar de atraver e cooptio! Hães! Vamos lá, vamos lá. Todos vivos? Belita tá meio descabelada. Pode ser tipo 70%. E aí, Cid, gostou? Bora aí. 15 anos nos próximos vídeos, Cid, gostou. E aí, Pedrona, você tá animado? E agora, hein? Fácil. Uooooooo! Uoooooooooh! Mulher! Uoooooh! Uaaaaaaaah! Uooooooh! Ah! Vem, vamo! Vem, vamo! Vem, vamo! O que é isso? Caralho! E aí? Depois de beber o dia inteiro é a melhor coisa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?